Música Com 12 anos de existência, o Código Ambiental de Santa Catarina vai receber a primeira atualização. O assunto está em discussão na Assembleia Legislativa. Os ajustes estão previstos na lei que institui o código. A regra é atualizar a cada 10 anos. Nós estamos com o Código Ambiental com uma década já e que não foi feita revisão e existem sempre muitas reclamações. Uma comissão mista foi instalada para deliberar sobre a matéria. Centenas de entidades já contribuíram com recomendações para aprimorar a legislação ambiental catarinense. Mais de 500 sugestões já foram apresentadas. Além disso, uma rodada de audiências públicas será realizada em diversas regiões de Santa Catarina. Serão oito encontros e os primeiros foram no oeste do estado. A primeira reunião em Chapecó e em seguida a Concórdia. Em Chapecó, dezenas de lideranças, representantes de entidades expuseram as dificuldades encontradas na legislação atual. Por isso, a primeira audiência pública foi considerada tão importante. Nós acreditamos muito nessa reforma e temos muito a agradecer aqui à Assembleia Legislativa que nos oportuniza. Oportuniza os municípios, oportuniza os agricultores, oportuniza os secretários municipais, os segmentos da sociedade através dos sindicatos, vereadores. O deputado estadual Valdir Cobalchini, que preside a comissão mista, defende uma legislação mais prática e menos morosa quando diz respeito ao meio ambiente e à preservação. Podemos torná-lo mais moderno, atualizado, para que ele realmente represente um instrumento, além de modernidade, de desburocratização, de fazer com que nós tenhamos desenvolvimento e que os processos possam ser mais céleres, mais simples. Durante a primeira audiência pública realizada em Chapecó, uma das reclamações mais constantes foi o processo de licenciamento ambiental. Também foram questionados os métodos de punição a quem infringe a lei. Depois que foi instituído o Código Ambiental, ele foi praticamente engessado por portarias, resoluções que passaram a valer maior do que a lei. E aí o Ministério Público estadual se aproveitou dessas resoluções e dessas portarias e praticamente modificou o Código Ambiental. Em Concórdia, o cenário não foi diferente. Nas discussões, ficou claro que uma das possíveis mudanças está atrelada à autodeclaração de licenciamento ambiental. E as punições que, de acordo com técnicos, prejudicam muito mais os empreendedores e produtores rurais de pequeno porte. Para o deputado estadual Moacir Sopelsa, as mudanças do Código Ambiental tem que estar atento à política orientativa e não punitiva. Nós também precisamos, não é pensar só na notificação, é na multa. Nós temos que pensar também na informação e levar para ele as informações, levar para ele aquilo que ele precisa fazer, orientar, orientar. Então, são ações que precisam ser feitas e eu acredito que a sociedade está se convencendo disso. O atual Código Ambiental catarinense possui quase 300 artigos e conta com 26 capítulos. O documento que protege o meio ambiente foi referência para o Código Florestal Brasileiro, sancionado em 2012, mas que até hoje não é prático e aplicável.